9 horas da manhã e Carolina está na rua, gravando. Essa nova realidade. Ela participa de tudo. Vamos refazer? Ouve, discute. Você consegue imprimir a sua personalidade. Eu acho que eu não tenho mais vontade nenhuma de estar em um lugar onde eu não possa ter voz, sabe? Eu não me interessaria por estar num programa onde eu fosse só ler o teleprompter. Eu já passei por isso, estou em outro momento da minha vida. A apresentadora do Domingo Espetacular não vai ficar só no estúdio, não. Ela também vai contar histórias, mostrar situações do cotidiano, situações que todos nós vivenciamos. Até mesmo aqui, dentro de um restaurante. É uma coisa que me interessa de fato, quer dizer, não vai ser nenhum esforço, não vai ser nenhuma coisa antinatural. Eu já existo essa vontade dentro de mim. Carolina leva para as reportagens descontração sem perder de vista a informação. Me deixou à vontade. As câmeras, as luzes, que dão um pouquinho de receio, mas eu fiquei bem à vontade. Muito bonita. E o papo foi descontraído? Foi, foi tranquilo. Carolina quer falar do que está acontecendo, das histórias que emocionam. Quando você vai à rua, quando você participa do que você vai criar, quando você tem um envolvimento direto com a sua equipe, seu DNA aparece de um modo mais evidente. E é isso que eu quero. Eu quero contribuir, sabe? Eu quero fazer parte de fato do processo todo. Então eu estou muito feliz por isso. Isso, na verdade, é a minha maior razão de estar aqui. Claro, né? Além das reportagens especiais, Carolina estará a partir deste domingo ao lado de Eduardo Ribeiro, no comando do Domingo Espetacular. E a gente já começa com uma festa. Eu falo. As últimas semanas foram intensas. Gravações todos os dias e entradas ao vivo na programação da Record TV. Carol e Edu garantem, estão prontos para dar uma nova cara ao programa. Eu acho legal que a química da dupla acontece no ao vivo. A gente está gravando essa entrevista para vocês, enquanto estamos girando o Brasil ao vivo para 15 capitais brasileiras. E é aí que a gente mede o termômetro. É aí que a gente mede o termômetro, a segurança, a empatia dessa dupla. A gente está muito animados e eu não vejo a hora de estrear, gente. Quero pôr o bloco na rua. A estreia vem acompanhada de cenário novo e muita interatividade com o telespectador do jeito que ela gosta e sabe fazer. Não deixe de prestigiar, tá bom? Domingo, 7h45 da noite. Todos lá, hein? Tchau.